E olha, eu começo a edição de hoje falando de mais um incêndio de grandes proporções registrado em Rio Preto no estabelecimento comercial, viu? Desta vez, foi o depósito de uma loja de autopeças que pegou fogo durante a madrugada. Repórter Melissa Alcântara está lá desde o comecinho da manhã e ao vivo tem as informações pra gente. Como é que está a movimentação por aí, Melissa? Bom dia. Olá, Casa Grande. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, a movimentação ainda é intensa. As ruas aqui próximas estão interditadas. Isso porque o Corpo de Bombeiros ainda realiza o trabalho aqui nesse imóvel, fazendo ali o trabalho de rescaldo para que não haja o perigo de nenhum foco de um novo incêndio. E eu vou pedir até pro Silvinho que a gente conseguiu chegar mais próximo um pouquinho do local onde aconteceu esse incêndio pra ele mostrar como é que ficou a situação ali dentro do imóvel. A imagem realmente impressiona. Ficou tudo completamente destruído. Não sobrou nada dessa estrutura. Os ferros ali, todos retorcidos. Tudo queimado, tudo destruído mesmo. E quem veio aqui falar pra gente, contar um pouquinho do trabalho, foi o Tenente Fogolim. Tenente, vocês chegaram aqui por volta de que horas e que cenário vocês encontraram? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Chegamos por volta das três e meia da manhã. O cenário é que todo o galpão estava incendiado, com chamas altas, estava com difícil acesso. E aí sim começamos o nosso trabalho, tanto de arrombamento como o primeiro combate. E aí foi necessário que quantidade de água, que material vocês utilizaram? Bom, utilizamos primeiro a reserva técnica da empresa, que nos ajudou muito. O AVCB estava em dia, graças a Deus, e todos os equipamentos estavam funcionando corretamente. Usamos hidrantes e a reserva técnica da própria empresa. E nesse momento, o que está sendo feito? Eu vou até pedir pra você dar um passinho pra cá, enquanto o Silvinho vai mostrando ali dentro, mais um pouco pra gente ter ideia do que aconteceu. Nesse momento, o que vocês estão fazendo ali, Tenente? Bom, agora, aliás, desde as dez horas, dez e meia, começamos um trabalho de rescaldo. Estamos jogando a espuma, né, pra retardar e abaixar um pouco essa fumaça. No local não tem mais perigo, não tem mais o perigo de reignição. Porém, essa fumaça atrapalha a vizinhança, é ruim pra todo mundo. Então, o Corpo de Bombeiros aqui, no 13º Grupamento de Bombeiros, está trabalhando pra que seja minimizado isso. Tá ok, Tenente. Muito obrigada pela sua participação. E durante a manhã, como você disse, Casa Grande, a gente chegou cedinho e acompanhou um pouquinho dessa movimentação e o medo dos moradores que vivem aqui por perto. Vamos acompanhar na matéria. Luciane ainda se recupera do susto. Ela mora bem ao lado de onde aconteceu o incêndio e conta que acordou com o barulho de estouros que pareciam tiros ou fogos de artifício. Na hora que eu olhei pela janela, vi aquele fogo muito alto, aquele horrível, horrível, aquelas chamas. Aí saímos correndo todo mundo, peguei minha mãe acamada, coloquei na cadeira de roda. O fogo teria começado por volta das 3 horas da manhã. As fotos e vídeos enviados por moradores mostram a altura que as chamas chegaram. O incêndio foi de grande proporção. Os bombeiros chegaram rapidamente e com o auxílio de muitos caminhões-pipa conseguiram controlar a situação. Dois caminhões que estavam estacionados em frente ao barracão ficaram completamente destruídos. Por meio de nota, a assessoria da empresa informou que aqui funcionava o centro de distribuição das lojas de autopeças do grupo e que as causas do incêndio ainda precisam ser apuradas, os danos avaliados, mas que o prejuízo em relação ao que estava neste imóvel foi total. O prédio foi interditado pela Defesa Civil, que também foi obrigada a fazer a interdição de alguns imóveis vizinhos, até que a empresa faça a demolição da estrutura já condenada. Esse barracão está praticamente comprometido e provavelmente vai ter que ser demolido, principalmente a Platibanda, que ameaça ruir sobre as casas laterais da Coutinho Cavalcante. As casas próximas ao local ficaram sem energia por mais de quatro horas, transtorno que não se compara ao medo que eles sentiram no momento do incêndio. Dá medo e o calor era muito grande, muito forte o calor. Na última nota enviada à imprensa, a direção da Autopeças Forlã informou, como a gente disse, que esse incêndio atingiu Casagrande, o centro de distribuição da empresa, que fica aqui na rua Coutinho Cavalcante, número 822, e atingiu todo o estoque do Autopeças. Não houve vítimas e ainda não é possível saber o que provocou esse incêndio. Os danos vão ser avaliados e o imóvel vai ser liberado assim que os bombeiros e a defesa civil derem o ok. Já as causas devem ser conhecidas só mesmo depois da perícia técnica. O atendimento ao público não foi prejudicado, todo mundo continua trabalhando normalmente. Quem trabalhava aqui no estoque foi remanejado e está trabalhando em outros setores da empresa. E a empresa disse também que já acionou o seguro. Voltamos com você. É o segundo grande caso, no curto intervalo de tempo, nós mostramos inclusive aquele outro incêndio de grandes proporções, também na região central de Rio Preto, daquela empresa Agromonte. Agora a Melissa trazendo para a gente, então, viva as informações sobre esse incêndio Autopeças Forlã. Obrigado por enquanto, Melissa. A gente continua se falando para trazer e atualizar as informações para os nossos telespectadores. Bom dia para você.